Só tinha raiz, é, pô, a gente batalhava pra caramba, sabe? Aquela chegada no tornozeiro dos... Não tinha empresário, não tinha nada, ninguém contando história bonitinha na nossa orelha, não, você tinha que resolver dentro de câmara. Não tinha, sabe? Pô, não tinha aquele empresário, pô, chegar lá no... Chegar no time lá e falar, ó, tem um zagueiro assim, assim, não, tem que mostrar o serviço. Tem que mostrar o serviço. Compreensão. Não, não tinha... Não tinha câmara, não tinha câmara pra mostrar onde bateu, como é que chegou. Não tinha vaga, aquele soco no rim, não tinha vaga. Era uma câmara só. Era uma câmara só no futebol, mano. E o Jorginho, esse rabugento aí, que veio aqui e falou de mim aí, esse rabugento, quando tava no Palmeiras, eu chegava, rabugento, é melhor você nem passar perto de mim, filho, que o bicho vai pegar. Você sabe que eu vou dar em você, né, filho? E ninguém tá vendo. Ele obedecia, ele ia pro outro lado. Jogava do outro lado. Só tinha uma câmara, o carinha passava aqui, filho. Se o cara não obedecesse, era na orelha, filho. Que veneno, né? Isso é o verdadeiro futebol, né? Isso é a magia do futebol. É isso, cara. É isso.